Iluminação da suíte LED da cama Fala meus amigos, tudo bom? Eu trouxe aqui pra vocês hoje um um Broadlink RM4 Pro que é esse aparelho aqui o que esse cara faz? Esse cara quer um aparelho pra automatizar controle remoto, tanto controle remoto de televisão, esses por infravermelho, quanto controle remoto RF no caso aqueles de ventilador de teto por exemplo, e esse foi o meu principal objetivo eu tenho dois quartos aqui onde eu tenho um ventilador de teto e pra poder fazer a automação disso eu não quero trocar o sistema do ventilador por um que já seja conectado, tá? São ventiladores um deles é relativamente novo ainda, o outro nem tanto então eu comprei esse cara aqui, como eu também tô precisando automatizar a fita de LED que eu tenho lá na cabeceira da cama do meu quarto eu vou tentar unir aqui o útil ao agradável e comprei esse aparelho aqui ele funciona aqui em 315, 433 MHz no caso de controles RF e funciona com os controles infravermelho também como um dispositivo como um controle remoto universal da mesma forma que a gente tem tantos outros aí além disso ele é conectado ele vai conectado na rede Wi-Fi então você tem o aplicativo da Broadlink que você pode baixar aí no celular pra poder controlar assim como ele também tem um skill lá pra caixa de som da Amazon pra poder fazer a conexão com a sua conta e entregar comandos de voz então eu vou abrir aqui a caixinha dele primeiro vou mostrar aqui pra vocês então é esse cara aqui caixinha pequena vamos ver como é que é o equipamento aqui então vou puxar ele aqui não tem mais nada aqui dentro o que é que vem dentro da caixa vem o aparelho em si vocês podem ver aqui na palma da mão aqui é um aparelho bem compacto realmente ele tem um círculo aqui atrás com encaixe vamos ver se tem alguma coisa aqui os manuais caso alguém ainda veja isso daqui e cabo USB cabo micro USB não vem com fonte tá? o adaptador que você coloca lá na tomada na parede não vem parece que isso tá virando moda agora então vamos deixar aqui o o cabinho aqui do lado e e aqui opa segura aqui e aqui ele vem com essa com essa rodinha aqui que pelo que me parece segura pelo que me parece pelo que me parece não é isso tá? então isso daqui ele tem ele tem esses dois furinhos aqui você pode prender ele na parede e vem com ele aqui encostado na parede e girar aqui então ele encaixa também ele vem com esse suporte de parede pra você acomodar em algum lugar aí caso seja necessário no meu caso eu vou colocar ele em cima lá do do móvel que eu tenho embaixo da televisão e provavelmente ele vai resolver no caso eu vou usar IR pra usar infravermelho como controle de televisão ou de fita de LED isso tem que estar no mesmo ambiente obviamente tem que estar apontado pro pro receptor apesar de que esses aparelhos aqui nem sempre precisa estar apontado pro receptor como eles tem um como eles tem um envio de sinal bem forte e eventualmente mandam até sinal pra mais de um lado então geralmente funciona mas tem que estar no mesmo ambiente isso e uma parede não vai funcionar agora pros controles de ventilador que são RF que são 315 MHz e 433 MHz esses sim atravessam parede não tem problema nenhum como um quarto é do lado do outro eu acredito que os dois possam funcionar vamos tirar o plastiquinho aqui é um é um aparelhinho bem bonito inclusive tem um brilho aqui em cima no material e vou pôr ele na tomada vamos usar um carregador aqui carregadorzinho USB esse aqui é um carregadorzinho de celular eu vou usar esse aqui mesmo e deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na especificação da caixa ele fala que tem que ser um carregador de 5V ok USB corrente ele coloca maior que maior que 1A e consumo em modo stand-by menor que 1W interessante ele funciona no Wi-Fi 2.4 GHz e Android acima de 4.0 e o iOS maior que 9.0 agora se ele diz que a potência em stand-by é menor que 1W então vamos aproveitar e tirar essa prova né vamos ligar aqui no no meu medidor de potência aqui no wattímetro e prontinho tá energizado tá piscando aqui não dá pra ver porque tá claro aqui mas vamos ver consumo atual não sei se vocês conseguem ver aí mas estamos aqui em 0.9 0.9 é isso mesmo ele tá só ligado aqui eu não tô utilizando ele tá em exatamente 0.9 watts então vamos falar aqui menor que 1W tá perfeitamente correto então vamos lá vamos aos testes a configuração e ver como é que esse troço aqui funciona pessoal vamos à configuração então a primeira coisa que vocês tem que fazer é abrir aqui o aplicativo da Broadlink eu já baixei e já já fiz o login já criei uma conta então eu vou abrir ok aí ele tem a opção aqui adicionar dispositivo é importante que você esteja conectado na mesma rede Wi-Fi onde você quer que o dispositivo se conecte então Wi-Fi Device ele tá perguntando se eu quero me conectar ao ao dispositivo sim o dispositivo já tá em modo de conexão ele tá servindo como um ponto de acesso nesse momento ó seu telefone já está conectado então ele vai me perguntar aqui qual rede eu quero usar eu vou escolher aqui a minha rede vou colocar a senha conectar então o dispositivo pelo que eu entendi aqui já recebeu a senha e já tá conectado na minha rede ele tá pedindo pra eu ir lá reconectar na rede que eu estava voltar no aplicativo vamos ver se ele consegue encontrar agora o dispositivo ok encontrou aqui RM4 Pro vou adicionar ele a Switch que é o local onde vai ficar instalado vou dar o nome aqui pra ele de Broodlink RM4 Pro olha aí quanta criatividade aqui é o seguinte esse cara aqui ele pode ter no cabo dele aqui tem um cabo que tem sensor de temperatura e umidade não é o cabo que eu não comprei esse cabo porque ele é vendido separadamente mas ele pede pra dar o nome pros sensores aqui então eu vou colocar aqui temperatura RM4 né temperatura RM4 e vamos lá umidade RM4 pronto gravar excelente aqui é a caixinha de som da Amazon já identificou porque eu já habilitei a skill lá já conectei com a minha conta utilizar dispositivo o dispositivo está desconectado tá aparecendo aqui embaixo talvez ele esteja reiniciando tentando conectar ainda vamos ver ok então vamos aos testes bom ele tá aparecendo aqui na tela já então agora adicionar um appliance vamos tentar aqui primeiro agora vamos fazer um teste tá eu tenho dois ventiladores um utiliza esse controle aqui o outro utiliza esse controle e eu tenho uma fitinha de LED que é aquela genérica que utiliza esse outro controle então vamos ver o que a gente consegue fazer então eu vou adicionar aqui um sei lá fan pronto adicionar fan adicionar appliance nem vou perder meu tempo tentando procurar aqui o modelo do meu ventilador é mais fácil colocar que eu não não consegui encontrar eu tenho que dizer pra ele que ele é um ventilador RF um controle RF não é um controle IR né então ele não tem o infravermelho é um controle de radiofrequência onde que tá o dispositivo tá no quarto vamos colocar que tá no quarto e o nome vai ser ventilador do quarto gravar pronto a caixa de som já encontrou o dispositivo da Amazon já encontrou o novo dispositivo que eu coloquei aqui utilizar dispositivo agora mas o ponto aqui é que é o seguinte né esses botões todos aqui eles não tem configuração nenhuma então eu vou segurar em cima dele é isso ok ele tá me ensinando aqui como é que faz o modo de aprendizado ele tem que dizer aqui se você tem ou não tem o controle remoto que no caso eu tenho o controle remoto eu vou tentar replicar o sinal não sei qual é a frequência desse cara então eu vou dizer que não sei qual que é a frequência ele pede que eu segurar um botão aqui por até 30 segundos então eu vou ficar segurando tô próximo já aqui do dispositivo até ele localizar excelente parece que esse aqui deu certo então ele localizou aqui 4634.1 iniciar o aprendizado então ele tá pedindo pra eu apertar o botão on não pra segurar aqui tá bem claro aqui na última frase não segura e usa como se você fosse utilizar ele normalmente então vou pegar o controle aqui de ligar e desligar o ventilador e vou dar um toque nenhum toque excelente ele pede pra eu tocar aqui pra ver se o botão funcionou vou dizer que sim depois a gente faz o teste aqui é o botão de liga vou fazer a mesma coisa com o desliga aqui no meu caso é o mesmo botão pra ligar e desligar vamos usar a mesma frequência não toque no botão já prendeu vou dar um sim aqui pronto então temos 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 já ensinei todos os botões desse controle remoto vou torcer pra que funcione depois ok agora vamos adicionar aqui a fita de LED então aqui LED trip light adicionar também não vou tentar ficar procurando vou colocar direto aqui em modo de aprendizado esse aqui é um controle infravermelho no caso então ele tá na suíte então vou colocar aqui que eu vou chamar de LED da cama vamos lá LED da cama já identificou utilizar dispositivo agora e uma coisa importante aqui é que o ventilador ele tem um único botão pra liga e desliga tanto do ventilador quanto da iluminação isso significa que você não tem como saber quando tá ligado ou quando tá desligado sempre que você der o comando power ele vai inverter o que tá lá tiver ligado vai desligar tiver desligado vai ligar assim como o ventilador no caso do botão aqui da fita de LED ela tem o liga e o desliga separados off e on aqui então é muito melhor porque eu sei que sempre que eu apertar o on ele vai só ligar se já tiver ligado não tem problema ele não vai inverter então aqui fica muito mais fácil de trabalhar tá então dando continuidade aqui vamos pegar mais uma tecla iniciar o aprendizado desligar ok já foi já aceitou o comando sim e agora eu vou continuar fazendo isso aqui até o final pronto terminei a configuração aqui dos três controles todos aceitaram não sei se tá funcionando é uma coisa que eu achei bem legal aqui que eu vou até mostrar quando a gente abre aqui o aplicativo da quando a gente entra aqui num dispositivo porque é o LED da cama é é é bem interessante porque ele aparece aqui diversas funções aqui de aumentar e diminuir o brilho se identifica realmente como sendo apesar de ser um dispositivo infravermelho é você ganha algumas possibilidades aqui na é no aplicativo aqui da caixa da Amazon que outros não não entregam tá então isso é a skill da 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 que entrega essas configurações é já no caso do ventilador é essas coisas assim não no caso do ventilador aqui é é não tem jeito você não tem como controlar direto aqui o dispositivo você tem que criar uma cena lá no aplicativo da Broadlink pra poder chamar essa cena aqui pelo assistente de voz vamos lá por exemplo eu vou criar uma cena aqui pra ligar o ventilador do quarto então a gente vai dar um mais aqui você tem que colocar adicionar um retrato tá adicionar um retrato é justamente uma sequência de comandos que você pode colocar aqui então cenas definidas pelo utilizador vamos escolher um ícone aqui é você vai escolher esse quadradinho aqui que não tem nada a ver com nada aqui ó ligar na verdade eu não vou colocar ligar eu vou colocar vamos lá é on barra off ventilador do quarto por quê? porque é o mesmo botão que liga e desliga então não tem como dizer que é ligar ou que é desligar então vamos adicionar um dispositivo ventilador do quarto vai ser o on tanto o on quanto o off dá na mesma e eu já vou aproveitar aqui e já vou criar um outro comando chamado esse aqui tá ok já né então voltar aqui já tenho aqui o ventilador on off vou criar um outro retrato então os três que me interessam aqui é o ventilador a velocidade dele e a iluminação certo? então agora que eu criei esses três dispositivos eu vou vir aqui no aplicativo do assistente de voz né vamos ver se ele localizou a cena ele tem que localizar a cena aqui aqui ó luz ventilador quarto tá velocidade ventilador quarto aí eu tenho que criar as rotinas então agora eu vou vir aqui em rotina vou acrescentar nome da rotina quarto é power ventilador power ventilador pronto power ventilador vamos lá quando isto acontecer então quando eu disser comando de voz quando eu disser o nome dela aqui né vem ventilador do quarto vou só colocar esse nome porque ele sempre vai alternar né entre on e off então eu vou adicionar aqui casa inteligente controlar cena e eu vou escolher aqui aquela cena chamada power on off ventilador do quarto adicionar então agora eu já tenho aqui meu comando criado ok vou fazer depois a mesma coisa para os outros comandos tá então quando o comando que eu disser ela vai criar vai chamar aquela cena e aquela cena lá dentro do aplicativo da broadlink vai executar a sequência de comandos que eu coloquei no caso eu coloquei um comando só dentro de cada cena para poder ter o meu comando de voz aqui ok então eu vou ligar isso daqui lá no quarto agora e a gente vai para os testes bom pessoal já configurei tudo já configurei as cenas no assistente de voz então agora vamos testar iluminação da suíte excelente ventilador da suíte ok velocidade do ventilador da suíte certo iluminação da suíte LED da cama apago o LED da cama é isso aí pessoal hoje eu apresentei então o broadlink rl4 pro como conectar como criar as rotinas no assistente de voz e como de fato eu apliquei isso aqui na minha casa espero que vocês tenham gostado e até a próxima e aí e aí